Mas olha só, um adolescente foi morto a tiros ontem à noite na área leste da cidade de Chapecó. É o quarto homicídio do ano aqui na cidade. Ao vivo, o Jovão Petri tem mais detalhes pra gente sobre esse homicídio, trabalho que agora cabe à polícia. Jovão. Pois é, Diego. Essa situação aconteceu por volta de nove e meia da noite, ali na rua Igarassu, no bairro Bom Pastor. Está aqui pra falar sobre este caso o tenente Romulo Vieiro. Bom, tenente, que informações a polícia militar tem referente a este caso atendido na noite de ontem? Boa tarde. Boa tarde, Jovão. Então, ontem, por volta das 21h30, nossas guarnições foram acionadas para atendimento. E quando chegaram até o local, na rua Igarassu, o corpo dessa vítima já estava sem vida, né? Caído em via pública. E mediante relato de algumas testemunhas que estavam no local, inclusive não quiseram se identificar, eles informaram que um veículo, uma paratia, circulou pela região e logo após eles ouviram os disparos. Esse corpo estava alvejado por disparos de arma de fogo na região da cabeça e na região do braço. Tudo indicando que tenha havido um acerto de conta entre as partes ali. E mais tarde, por volta das 23h, nossas guarnições localizaram essa parati no bairro Bom Retiro. Ela estava abandonada em um terreno baldio. Tudo indicando que essa tenha sido possivelmente o carro que foi utilizado no crime. Antes disso, então, foi isolado e acionada a perícia, né? Para verificar quem eram os condutores dessa parati. E agora a parte investigativa, ela fica com a polícia civil, né? Ainda segue a procura pelo autor dos disparos. Isso, tudo indica que foi um acerto de conta, inclusive a vítima já tinha registros policiais por tráfico de drogas e furto. E pelas características do crime, tudo indica que as partes já tinham alguma desavença prévia, né? E aí acabou culminando nesse homicídio. Obrigado pelas informações. Então é isso, são as principais informações, Diego, que a polícia militar disponibiliza referente a este atendimento na noite de ontem. Claro, como você mesmo disse agora, as investigações seguem a cargo da polícia civil.